Segue o do piseiro, papai, faz um aí Oi, mulher, por que tá me ligando? Pra falar daquele dia que eu me acabei sentando Pra você tá suco aqui, sabe que eu sou sem amor Só queria te falar que a camisinha estourou Estourou, que bom, respira, conta até três Se passaram três segundos, agora bate as nove e meia Engravidou, vai ter um menino Engravidou, vai ter um menino Quem mandou, mandou suda, pra xereca, foi bandido Quem mandou, mandou suda, pra xereca, pra xereca, foi bandido A teca, teca, ela soca os envolvidos A teca, teca, soca, soca, ela soca os envolvidos Ela soca os envolvidos, ela soca os envolvidos Peste, mexe muito forte, que a tereca, pra tereca, pra tereca, foi bandido Abra a bola e solta o som e vamos dançar pra roub em mim O resto chegou Segue o do piseiro, papai Tchau, tchau Oi, mulher, por que tá me ligando? Pra falar daquele dia que eu acabei sentando Mas não sentasse porque quis, sabe que eu sou sem amor Eu queria te falar que a camisinha estourou Estourou, que bom, respira, conta até três Se passaram três segundos, agora bate as nove e meia Engravidou, vai ter um menino Engravidou, vai ter um menino E quem mandou pôr plantas, porque a tereca, pra tereca, por bandido A teca, teca, soca, soca ela soca os envolvidos Ela só tem os envolvidos, ela só tem os envolvidos Mexe, mexe, muito forte, que a terega, pra terega, pra terega Fui bandido Ai, meu cinzeano, deixa eu dar dois quilos, rapaz Chega no quiseiro, pega a mais segura do Brasil Abra a bala e solta o zoom Uhul Vem te levar pro mal caminha, só isamiga pra cestinha Ela é safadinha, safadinha, safadinha Tem dias que você faz com as coisas que não vivia Muita putaria, putaria, putaria Então cala a sua tela, tá você que tá cortinha Compa leitinho, dois amigos da lojinha Compa leitinho, dois amigos da lojinha Compa leitinho, dois amigos da lojinha Vem te levar pro mal caminho Bandida mazangista, como um imundo em treia Tua ppk vista, trabalhando na gostosa, tá fazendo academia Hoje na fazenda, você tá até outro dia Mas hoje na fazenda, você tá até outro dia Quem te leva pro mal caminha, só isamiga pra cestinha Ela é safadinha, safadinha, safadinha Tem dias que você sai com as coisas que não vivia Muita putaria, putaria, putaria Então cala a sua tela, tá você que tá cortinha Compa leitinho, dois amigos da lojinha Compa leitinho, dois amigos da lojinha Compa leitinho, dois amigos da lojinha Vem macetando, vem macetando Vou te levar pro mal caminho Bandida mazangista, como um imundo em treia Tua ppk vista, trabalhando na gostosa, tá fazendo academia Hoje na fazenda, você tá até outro dia Mas hoje na fazenda, você tá até outro dia Quem te leva pro mal caminha, só isamiga pra cestinha Ela é safadinha, safadinha, safadinha Tem dias que você sai com as coisas que não vivia Muita putaria, putaria, putaria Então cala a sua tela, tá você que tá cortinha Compa leitinho, dois amigos da lojinha Compa leitinho, dois amigos da lojinha Compa leitinho, dois amigos da lojinha Vem macetando É muito cachorro pra pouca ação O mundo da volta igual suat na minha mão Só dou você tada, vou embora pra minha casa Ele sempre rende de oportunidade De carrozada na maceta, manda embora Caboca, caboca agora, só te hoje já vou fora De carrozada na maceta, manda embora Caboca, caboca agora, só te hoje já vou fora Já jogou por maloca, já jogou por ladrão Novinha safadinha, vem jogar por veião Não sabe que o pai é chato, o coroa é boladão Princesa safadinha, vou que bota com pressão É muito cachorro pra pouca ação O mundo da volta igual suat na minha mão Só dou você tada, vou embora pra minha casa Ele sempre rende de oportunidade De carrozada na maceta, manda embora Caboca, caboca agora, só te hoje já vou fora De carrozada na maceta, manda embora Caboca, caboca agora, só te hoje já vou fora De carrozada na maceta, manda embora Caboca, caboca agora, só te hoje já vou fora De carrozada na maceta, manda embora Caboca, caboca agora, só te hoje já vou fora Já jogou por maloca, já jogou por ladrão Novinha safadinha, vem jogar por veião Sabia que o pai é chato, o coroa é boladão Princesa safadinha, vou que bota com pressão Princesa safadinha, vou que bota com pressão É muito cachorro pra bocadinho O mundo da volta igual suat na minha mão Só dou você dado, eu vou embora pra na casa Ele sempre rende de oportunidade Fica usada, não acerta e manda embora Acabou, cacabou, 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 cacabou Só te uso e já vou fora Fica usada, não acerta e manda embora Acabou, cacabou, cacabou, cacabou Fica usada, não acerta e manda embora Acabou, cacabou, cacabou, cacabou Só te uso e já vou fora Fica usada, não acerta e manda embora Acabou, cacabou, cacabou, cacabou Eu reparei na peça que ele tá bom Eu reparei na capa da tua bocada Quando ele tá pesadão eu fico toda mulher Pois a peça eu tô falando Ela reparou na peça que eu tava Tava louco de cachaça queria saber de nada Vou te levar pro barraco Vai ser só botada vai ser pop Vai pro valor da ponteca mais safada Ela reparou na peça que eu tava Tava louco de cachaça queria saber de nada Não vou te levar pro barraco Vai ser só botada vai ser pop Vá pro valor da ponteca É pop, 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 pop na safada É pop, 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 pop na safada É pop, 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 pop na safada É pop, 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 pop na safada É pop, pop, pop na safada Tcham! E abra mal e solta o som compara E sempre o que sei Faz o aí, bota com a coisa Espanha do meu Brasil Abra mal e solta o som Eu reparei na peça E eu reparei na peça Vai ser só botada, vai ser pó que vai pro vado Na pateca vai safada, ela reparou na prensa Que eu tava, tava louco de cachaça Queria saber de nada, vou te levar Pra rádio, vai ser só botada Vai ser pó que vai pro vado Na pateca vai safada É pó que pó que pó que vai pro vado Na safada É pó que pó que pó que vai pro vado Na safada É pó que pó que vai pro vado Na safada Deixa lá no esquilo, pão Segundo o primeiro, a pegada mais segura do Brasil Abra a bola e solta o som Oh, oh Tchau Fazer a pressão aí, papai Segundo o primeiro Vai ser o chico e na cama Vai ser o chico e na cama Vai ser o chico e na cama Nós aterrou no cama, sul Aquariana, na quebra cama dessa puta Peguei sua amiga, me desculpa PH é pequeno e a mulher é onda junta Eu Me fiz de LED por um tempo Eu Vou te assumir no meu momento Nós Nós é o cara que joga dentro A culpa é do meu Nos rola mesmo Ela que guerra com a piroca Pelinou meu pau de ramo Ela não passa o gol de pau Tem bom jantar Perra no campo Te deixar de perna bamba É a coisa que eu mais amo Mas amigo eu também quero A culpa é do meu pau Eu só lamento A culpa é do meu pau Eu só lamento A culpa é do meu pau Eu só lamento Ele que não quer relacionamento Sabe o que eu pisei, papai Deixa eu dar dois quilos Eita, salta aqui pra mim Dá pra amar no sol com o sul Pois é o terror do cama, sul Aquariana, na quebra cama dessas puta Peguei sua amiga, me desculpe O PH é pequeno E as mulheres eu ando junto Eu Me fiz de LED por um tempo Eu Vou te assumir no meu momento Nós Nós é os cara que joga dentro A culpa é do meu Eu só lamento Ela que guerra com a piroca Pelinou meu pau de ramo Ela não passa o gol de pau Tem bom jantar Perra no campo Te deixar de perna bamba É a coisa que eu mais amo Mas amigo eu também quero A culpa é do meu pau Eu só lamento É o que? A culpa é do meu pau Eu só lamento A culpa é do meu pau Eu só lamento Ele que não quer relacionamento Chama na boca, papai Minha carinha de anjo Te fez entrar em delírio Meu suspiro e te arrepiar Que eu sei que eu sou teu vinte Não te ilude com carinho Eu também sei ser mal criado Eu te brincar com a anjo Minha roupa conhece me abraço Minha novinha Eu sou teu vício Cê me botou em perigo Sua carinha de anjo Vez eu entrar em delírio Eu não me ilude com carinho Eu também sei machucar Fica de quarto Com a minha com a botada Eu vou te dar Minha novinha Eu sou teu vício Cê me botou em perigo Sua carinha de anjo Vez eu entrar em delírio Eu não me ilude com carinho Eu também sei machucar Fica de quarto Com a minha com a botada Eu vou te dar Vai, vai, vai E bota e não para Cê com cê de tapa forte No rabão da sua safada Vai, vai, e bota e não para Cê com cê de tapa forte No rabão da sua safada Vai, vai, e bota e não para Cê com cê de tapa forte No rabão da sua safada Vai, vai, e bota e não para Cê com cê de tapa forte No rabão da sua safada O velho chegou, quase sabe o que eu fiz Novinha, eu sou teu vício, cê me botou em perigo Sua carinha de anjo fez eu entrar em delírio Não me ilude com carinho, eu também sei machucar Fica de quatro pra mim, com a portada eu vou te dar Novinha, eu sou teu vício, cê me botou em perigo Sua carinha de anjo fez eu entrar em delírio Eu não me ilude com carinho, eu também sei machucar Fica de quatro pra mim, com a portada eu vou te dar Vai, vai, me bote e não para Sequência de tapa forte no rabão da sua safada Vai, vai, me bote e não para Sequência de tapa forte no rabão da sua safada E joga dois quilos, se eu não fizer o papo, hein? Dobra, maluco, pão, 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 pão Dobra, maluco, pão, 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 pão Dobra, maluco, pão, 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 pão Dobra, maluco, pão, 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 pão Dobra, maluco, pão, 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 pão Dobra, maluco, pão, 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 Tchau, tchau Tchau, tchau